É Natal É Natal Aí vem ele O Papai Noel Com alegria Eu escrevi Esta canção Com alegria Dentro do Meu coração A meia-noite Ouço o bar Da lar do céu Anunciando Que nasceu Jesus menino Papai Noel Sempre é Um bom velhinho Nunca esquece De trazer Seu presentinho É Natal É Natal É Natal Aí vem ele O Papai Noel Com alegria Eu escrevi Esta canção Com alegria Dentro do Meu coração É Natal É Natal É Natal Ê Natal Obrigado.